Olá pessoal, eu sou a Marcia do blog Mundo Literário e hoje eu vim falar de um livro que eu achei muito interessante, que é A Filha do Pântano. O que eu achei interessante nesse livro é que a gente costuma sempre ouvir histórias de pessoas que foram sequestradas, passaram muito tempo no cativeiro e essa história é da filha do sequestrador, da filha do algoz da sua mãe e ela formou um laço muito grande com esse pai, sabe? E óbvio, uma criança, ela não tinha contato com ninguém, ela foi criada no meio do mato e foi ela mesmo que tirou as duas de lá. Então, quando ela vem para a cidade, ela pensa que ela vai ter uma nova vida, né? Ela vai poder brincar com outras crianças, que ela vai, enfim, que a vida dela vai mudar. Mas o que que acontece? A família quer dinheiro, então fica vendendo histórias para as revistas, então ela ficou conhecida como tipo a garota do pântano, tipo o menino lobo. Perdão. E ainda tô me recuperando do resfriado. E hoje a Helena é casada. Ela tem duas filhas e esconde isso do marido, porque ela é... o nome dela, ela continua Helena, mas ela trocou o sobrenome e tal e ela mora próximo de onde o pai foi preso. O pai pegou prisão perpétua, por isso. Mas aí o que que acontece? Ele sai da cadeia e ela sabe que ele vai vir atrás dela dela, ou das filhas dela, né? Porque tudo que o pai dela queria era viver na natureza, o pai dela é indígena. E... então ela... o que que ela faz? Ela tenta sair na frente do pai dela, começa a caçar o pai dela, porque o pai dela ensinou a caçar, ela sabe mexer com faca, com arma, com... ela sabe sobreviver numa... numa floresta, num pântano, muito bem, que ela não sabe sobreviver, é nessa floresta, né? Nessa selva de pedra. E... quando o pai dela foi solto, ela vai fazer isso, vai caçar o pai dela. Só que antes que ela conte pro marido, a polícia já vem e o marido fica sabendo assim. Leva as filhas pra casa da mãe dele e ela não vai, porque ela vai ficar... ela mente, né? Dizendo que é porque eles podem precisar dela, mas na verdade ela vai caçar o pai dela. E durante a caça, o pai dela vai deixando pistas, vai deixando mortos, vai deixando um rastro de pessoas mortas, justamente pra ela encontrá-lo. Só que ele... não prevê que ele a ensinou muito bem. E ela consegue, sim, ela consegue dar um passo à frente que ele. E nesse meio tempo, é que a gente vai conhecendo toda a história. A história, quando você começa a ler, você fica incomodada, porque ela não gosta muito da mãe. Ela não tem um afeto pela mãe. Mas depois que você veste a pele dela, a pele da Helena, da protagonista, você entende porquê. Porque quando elas voltaram pra cidade, poxa, a mãe entrou em depressão profunda. A filha era um tipo, um bicho, né? Um bicho do mato. E sabia ler, extremamente inteligente, sabia ler. Mas a filha foi enganada. Tudo que ela aprendeu, as revistas que vinham pra ela lá no mato, era dos anos 50. Então, tudo pra ela era deslumbrante. E isso, pra mídia, era um motivo pra pôr e a família ganhar. Quer dizer, todo mundo queria ganhar em cima dela. Ela, depois, com as duas filhas amadurecidas e tudo. A mãe morreu, ela não foi, não enteu. Mas, mais amadurecida, ela consegue entender a mãe. Mas ela não perdoa muitas coisas que a mãe deixou que o pai fizesse com ela. Porque o pai tinha todo um carinho com ela. Toda uma atenção especial com ela. Ele era muito cruel. Muito cruel. Então, há coisas que ela não perdoa. E, como eu disse, a princípio, a leitura incomoda. Mas, depois, você vai entendendo como as coisas aconteceram. E percebe que não podia ser diferente. Porque tudo que ela aprendeu de amor, foi com quem? Foi com o pai dela. E nunca foi dito pra ela que a mãe dela tinha sido sequestrada. Nunca disseram. E, quando ela saiu dali, ela tava com 12 anos de idade. Ela esperava outra coisa. Ela é uma criança. Eu gostei muito da leitura e eu pude refletir sobre um outro ângulo. O quanto nós, como pais, eu e sua mãe... Perdão novamente. Nós, como os pais e a sociedade em geral, Como que a gente influencia em comportamentos, atitudes e personalidades das crianças, ainda em desenvolvimento. A infância é quase um marco de quando... De como... De o quanto seremos felizes, bem-sucedidos no futuro. Imaginem como deve ter sido, pra Helena, difícil, ser criada numa floresta, Onde coisas mais simples, como brincar de boneca, uma bola, Coisas simples que as crianças normais, na civilização, fazem. E, quando ela saiu dali, ela pensava que essa civilização que ela vinha nas revistas, Mesmo dos anos 50, essa civilização tão gloriosa, tão aclamada, Ela ia conseguir tudo isso e ela levou uma rasteira. Eu recomendo a leitura. Não é uma leitura fácil. Não é uma leitura que tenha um final feliz, tem um final adequado, razoável. Mas não é um... Uma história que você vai... Uma história, sei lá, que você vai falar, pô, é o máximo. Não, é diferente essa história, é bem diferente. Eu gostei demais, demais. Foi muito difícil pra ela, quando ela conseguiu, né, pegar o pai novamente. Foi muito difícil, porque, contudo, contudo, ela ainda o amava. E ela ainda acreditava, ela ainda acredita que ele também o amava. Então, é isso. Ela, essa história, na verdade, essa história mescla, nos capítulos, Com outra história, que é a filha do pântano, de um outro autor. E ela escreve nesse diário, esse livro, na verdade, é o diário que ela escreve Pra que um dia ela possa contar pras filhas dela como foi a infância dela. Porque como que ela vai contar pras filhas dela agora, Como foi a infância dela legal, bacana, Ensinar pras filhas coisas legais que ela aprendeu com o pai dela, Numa situação dessa. Então, é isso, gente. O livro vale a pena. Eu recomendo demais. A resenha completa tá lá no blog. Eu tô sem internet, então tô fazendo, assim, Só os vídeos mesmo. E vamos ver no que dá. Um beijo, fique com Deus. E até mais.